Vai ser possível gravar esse vídeo? Olha, possível vai. Vai ser possível ele ficar bom? Não, mas... Você acha que as pessoas vão aguentar? Principalmente o Fábio, o maior riso frouxo do Porta. Você acha que vai aguentar o Rafa fazendo a tananã? Então, eu nunca vi o Carlinhos Avelar com o Didi. Eu não sei como é que vai ser. Eu espero que sim. Qualquer coisa a gente grava o Rafael isolado depois. A galera fingindo que tá ouvindo. A gente grava só o Rafael. Estou desmaiado. Estou desmaiado. Agora aqui do lado. Só que não é tão do lado. Está com muito calor. Eu vim andando. Então estou... Suando em picas. Luiz, você acha que vai ser possível gravar... Conseguir chegar até o final do vídeo de hoje? Com o Rafa fazendo esse personagem? Caramba, não sei. Eu acho melhor não ter insert meu, sabe? Porque eu consegui. Tá rindo. Fábio, você acha que vai conseguir terminar o vídeo de hoje? Como achei? Por causa do Rafa. Esse personagem em off a gente já não consegue. Ah, sem gente risada? É. Eu não vou estar mais aqui. Porque agora é por contrato. Eu faço o meu lado e vou embora. E aí quem tiver que fazer, que faixa. Chega um lugar na carreira... Gustavo, né? Que a gente... Galga certas regalias. Sai! Tá vendo? O que que ele faz mesmo? Eu machuquei ela de verdade. Eu botei o dedão sem querer. Quer dizer, ela deu uma cotovelada no meu dedão. Som rodou. A defesa, gostaria de chamar alguma testemunha? Sim. Obrigado, senhor Dutíssimo. Eu gostaria de chamar o senhor Carlos Aguilar. O senhor Carlos, Carlinhos. O senhor Carlinhos. Carlinhos, o que foi que o senhor viu? Então, o que eu vi foi que a menina coisou o negócio e pegou e disse que tadadá. Aí o outro falou que tinha falado, que não tinha feito nada pra jaqueta. Aí aconteceu tudo isso que você já sabe. A defesa eu não tenho mais perguntas. Ok. É, ótimo. Mais um só pra ter. Ficou muito boa a movimentação que você fez no quadro. Funcionou. Ficou boa. Próxima. Só. Sena 1. Tem que... Que era um... Depois o 3. Aí então esse... Segundo batido. Aí ele falou, como assim o quê? Aí ele explicou tudo. Ele se acalmou. A técnica falou só pra provocar que não tinha feito sei lá o quê pras paradas da jaqueada. Aí ele pegou, ficou muito puto e aconteceu tudo isso aí que você já sabe. Sem mais perguntas. Justíssimo. Cortou. Ótimo. Foi Fábio. Foi Fábio. Muito obrigado, minha gente. Dia 25. Londrina. 27. Ressiúma. 28. Fortaleza. 29. Lumenau. Dia 31. Toma ao chão. No dança dos famosos. Tá certo? Estão ansiosos. Finalmente vai trazer a vida desse personagem. Esse personagem tá doido pra sair. O Fábio exigiu que não contrasenasse com o tio. É verdade. Por isso que ele tá indo embora. Mostra ele fugir lá. Carlinhos Abelardo, testemunho ocular do crime. Carlinhos, o que foi que você viu? Bom, primeiro boa tarde pra agência, boa tarde pra todo mundo. E eu vi que o menino coisou lá a coisa e virou pra ela e disse Ah, não sei o que. Esse grupo nunca falou isso com ela. Ela falou o quê? Que eu sou mentirosa. Você tá falando na minha cara que eu sou mentirosa. Mentirosa pra cá. Ela aqui já gritando, gritando. Meus leites não sai leite, meus leites não sai teta. Minhas terras não têm sangue. Ela vai me deixando nervosa. Tá desmoída. Ela tá destruindo água. Pode destruir água. Ela falou assim como essa. Você nem conhece a Jaquinha. Ela tá falando isso. Vai deixar ela nervosa. Ela fez tudo mundo. Suas terras não têm sangue. Suas terras não têm sangue. Ela tá ficando cada vez mais construbada. Ela tá movendo aquilo aqui no meio. A gente já tava leite, leite, leite. Eu tô desde zero e fui caída. As coisas não se faz. Não, não, não. Ela pegou. Não, não, não. E Deus descendo. Deus descendo pra cá. Ela foi sacamona. Só pra cá. Ela tava sentada. Você nunca fez nada pra Jaquinha. E o resto, vocês já sabem tudo o que aconteceu. Eu tô ótimo. A Defesa gostaria de chamar mais alguma testemunha? Muito obrigado, Elitíssimo. Sim, gostaríamos de chamar Carlos Avilar, vulgo Carlinhos Avilar, testemunha ocular do crime. Senhor Carlos, Carlinhos, o que o senhor viu? Bom, primeiro, boa tarde, Meri-Meri. Boa tarde, todo mundo. Eu vi foi o seguinte. O negócio lá tava lá, não sei o quê, todo mundo acontecendo. Ela pegou e virou e falou assim, ah, não sei o quê, que tananã, essas coisas, essas coisas e tal. E tananã. E o outro virou pra ela e falou assim, ah, o quê? Você não sabe de nada o que tá acontecendo. E tananã. E lá ela virou e pegou e falou assim, você não sabe quem sou eu, que eu estou nervosa. E tananã.